E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, o vídeo de hoje tá espetacular, vai ser vários vídeos dentro de um só, vários conteúdos top que eu vou tá trazendo pra vocês aqui, beleza? É o seguinte galera, eu quero muito que vocês deixem um total de 500 likes nesse vídeo, eu sei que vocês conseguem, compartilha com amigos de vocês, beleza? Dá essa mora a você que tá fechadão com o Tubarão. E outra coisa galera, tô postando Free Fire direto, então tá o link aí na descrição do Discord do nosso canal aí, beleza? Vai gerar o lá, principalmente quem joga Free Fire pra gente poder jogar umas paradas junto, tá? Quando lançar o multiplayer aqui, eu vou fazer uma sala só do last day, pra ficar top, bem divididinho aqui assim, pá, não sei o que lá. Mas então vamos lá galera, você que é inscrito Tubarão, aparece lá que vai ser top deira legal. Primeiro link na descrição, beleza? É o seguinte galera, vamos aqui, vamos fazer uma paradinha aqui, nós vamos fazer essas modificações aqui, depois eu vou na Floresta de Carvalho, ou né, aqui é aqui ó galera, ó, a parada é aqui, a parada é essa daqui ó, que a gente vai completar aqui ó, tá aqui ó, beleza? Na Winchester galera, nós vamos modificar Winchester, vamos clicar aqui ó, é bastante item, mas nós somos boladão, nós vamos lá, vamos clicando aqui rapidão aqui, pra gente poder fazer umas outras paradas lá né galera? Olha isso aqui ó, freio de boca, freio de boca, beleza? Deixa eu ver uma parada aqui antes, antes, vamos ver como é que é a nossa... Olha isso galera, 25 e cadência 0.8, beleza? 25 de dano, tá? Então vamos lá, 25 de dano, clica nela aí, beleza, beleza, cadê, 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 cadê? Freio de boca, só consegui essa tá galera, infelizmente só consegui essa, vamos lá, vamos upando aqui, show de bola. Olha lá, postei dois vídeos hoje de Free Fire, se você não viu ainda, é fechadão, corre aí galera, vai no canal e assiste esses dois vídeos aí, depois que acabar esse, conto muito com o apoio de vocês aí, beleza? Então vamos lá, vamos jogar a mola aqui ó, porque eu catei tudinho certinho, pra gente poder fazer uma parada da hora, tá galera? Fazer uma parada da hora aí, então eu preferi trazer aqui, vamos finalizar, show, finalizamos, tá maneiro. E agora nós vamos fazer invasão, tá, com a Winchester, beleza? Então vamos lá, vamos clicar nessa Winchester aqui, cadê, aqui, não é aqui, aqui ó galera, ó, freio, rapaz, moleque, olha como ela ficou irada, cara. Vamos botar aqui, ó, zerado, ó lá, aumentou aqui ó, o dano, aumentou o dano, aumentou o dano crítico, a durabilidade caiu, o peso aumentou. É, na verdade, caiu, na verdade, ali, né, tá vermelho ali, show de bola, vamos modificar aqui a nossa Winchester aqui, caraca galera. Olha isso aqui, cara, olha a diferença que deu, monstruosa, monstruosa mesmo, beleza, vamos modificar aqui, show de bola. Vamos modificar outra, beleza, é aqui ó, aqui, show de bola. Porra, essa porra tem que ficar modificando toda hora as armas, é complicado, cara, eu esqueço direto também, ao invés da maior preguiça de... Cara, olha como ela ficou, cara, largo a essa aqui, rapaz, ficou linda demais, cara. Uh, 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 moleque. Vamos lá, galera, vamos pegar nossa motoca aqui, ó, toca esses itens aqui, ó, nós vamos trocar lá, vamos guardar aqui, vamos jogar ela pra cá, beleza, vamos guardar aqui. Ó, vamos guardar aqui, né, vamos guardar pra gente não dar mole, né, galera, não dá mole, vamos botão de dirigir aqui, vambora. Vambora agora pra invasão do comboio, tá? Vamos invadir lá aquele... Aquele evento lá que tá aparecendo pro tuba direto aí, ó, show de bola. Ele tá em cima da floresta, rapaz, agora que eu reparei, ó, beleza? Vamos botar um correio aqui, ó, tá em cima da florestinha aqui, ó, tá vendo? Não tinha ela, né, mas tá maneiro, um espacinho aqui que eles encontraram aqui, show de bola. Caraca, deixa eu no comentário aí quem já conseguiu o pau em Chester de vocês aí alguma vez, tá? Quem já conseguiu modificação. Essa foi a minha primeira modificação, tomara que amanhã provavelmente eu trazer vídeo abrindo as paradas. Beleza, cara, 30 de dano, galera. 30 de dano, olha isso. Boa, boa. Largo a... Vai ser só com ela, galera. Vai ser só... Ah, não, mas... Beleza, ó. Beleza, acho que eu vou fazer uma parada aqui, ó, galera. Vou fazer uma parada aqui, ó. Vou guardar, vou botar o facão aqui. Porque eu vou dar um dano no zumbi. Beleza, vou trocar aqui e vou largar o aço com... Isso aí, ó, beleza. Show. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar aquele grandão ali, ó. Dei mole, hein, galera. Dei mole. Vambora. Tá arrancando 30. Vambora, tuba. Beleza. Beleza. Quebrou a nossa arma. Caraca, a arma tá acabando muito rápido, galera. Muito rápido mesmo. Vamos pegar esse gordão aqui. Show. Show de bola. Pega ele aí. Beleza. Pega e solta. Ele já ia pular, né? Caraca, moleque. Beleza. Vamos pegar outro enxéster aqui. Caraca, já acabou, mané. Já acabou aqui a nossa enxéster aqui, ó. Beleza 100% aqui. Vambora. Vambora. Ó, tem um gordão lá. Vamos pegar logo esse aqui, ó. Ó. Beleza. Dei mole aqui. Era pra ter trocado. Vamos lá. Sapeca ele. Sapeca ele. Uh! 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 Caraca, o enxéster tá topzera, cara. 30 de dano. Por isso que ela veio fraquinha, galera. Por isso que ela veio fraquinha, entendeu? Eles já estavam com ideia de... De modificar o enxéster, cara. Esse foi o grande detalhe da parada, beleza? Então vamos lá. Vamos matar aqui. Vamos abrir aqui, ó. Já vamos abrir as paradas aqui. E a gente já vai pegando o loot aqui até chegar lá. Será que vai vir o dedo, cara? Se vier o dedo, vai ser top, hein? Beleza. Show. Vamos lá. Vamos pegar logo esse aqui. A gente não viu aqui. Vai acabar o enxéster todinho aqui. Não tô nem ali. Ah! O tubarão podia ter guardado a carcaça dela. Dano-se, galera. Dano-se. Aqui é gameplay pra gente fazer as paradas top mesmo. Caraca, mas ficou indigesta, cara. Opa! Chapinha de alumínio, cara. Isso é muito bom. Sempre quando vem essas chapinhas de alumínio, o tubarão gosta. Ah, moleque! Tomara que tenha o dedo da última vez que eu vim aqui. Olha lá. Chavinha. Show. Não tinha o dedo, cara. Não tinha o dedo. Beleza. Troca aí, ó. Show. Já era. Pra gente não... Olha isso. Caraca, mano. Tem mais um zumbi ali, hein? Tem mais um zumbi ali. Vamos ver aí se a gente consegue umas paradinhas da hora. Beleza. Vou jogar o que pra cá? Vou jogar essa parada pra cá. Vou pegar isso. Beleza. Até então, vamos com isso. Beleza. Show. Arranca ele no meio. Arranca ele no meio. Vamos pegar aquele lá? Show. Já era. Galera, nossa... Ih, tem um cara correndo ali, hein? Viu? Tem um cara correndo ali, ó. Ah, tá. É o zumbi verdinho. Beleza. Show. Tá maneiro. Já matamos aqui, ó. Top. Vamos abrir essa parada aqui, galera. Vamos abrir essa parada aqui. Nossa, o enxerter já vai pro beleréu. Caraca. Tem que melhorar a durabilidade dela, cara. Porque do jeito que tá ali não dá, não. Papo 10. Isso aqui a gente fabrica. Pega isso aí, ó. Show. O pano ainda vai fazer a atadura. Depois a gente faz a atadura. Beleza. Ó. O cara tá caído ali. E é o freneticão, mano. O freneticão é foda. Fuh, fuh, galera. Deu ruim, galera. Deu ruim. Tô sem arma de fogo aqui. Deu ruim aqui. Ha, ha, ha. Moleque. Vou ter que buscar uma arma de fogo aqui. Que o frenético não dá, não. Valeu? Pera aí. Voltei aqui, galera. Peguei essa... Essa arminha minha que é trefezinha aqui. Pra gente poder... Dar continuidade aqui na nossa parada aqui. Beleza? Vamos lá. Já bateu uma cedinha aqui. Vamos beber aqui uma aguinha aqui. Show. Vamos lá. Vamos lá. Aqui não pegamos nada. Beleza. Beleza. Show. He, he. Encontrei o frenético. Beleza. Rapaz. Vamos aqui nesse caminhão aqui. Que eu não fui. Beleza. E daqui a gente vai partir direto, galera. Direto mesmo. Pro... Pro bunker, né, cara. Vamos partir direto pro bunker. Ô, rapaz. Que isso, hein. Top, hein. Joga essa parada pra cá. Joga essa parada pra cá. Isso aqui. Show. Depois a gente vem pegando as paradas aqui. Depois a gente vai pegar as paradas aqui. Vamos ver a parada do dedo aqui. Se vem o dedo. Ô, 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 ô. Veio o dedo. Veio o dedo do meio, galera. Veio o dedo do meio aqui. Beleza. Esse é o último caixote aí. E vamos direto lá pro saguão, cara. Vamos direto lá pro saguão lá. E vamos ver o que a gente consegue aí. Beleza? Vamos lá pro saguão. Chegamos aqui, rapaziada. E vamos que vamos aqui botar a senha na parada aqui. 85025. Beleza. Abriu aqui. Vambora, galera. Vamos direto lá. Vamos trocar essas paradinhas aqui. Tomara que a gente consiga pegar alguma coisa da Wanchester, né. Trocando e vamos pegar a parada lá do dedo lá, galera. Moleque, vários eventos, cara. Beleza, show. Já era. Capotou, parceiro. Capotou que aqui é tuba. Aqui é tuba. Vamos trocar aqui, ó, galera. Vamos trocar aqui. Beleza. A Scar. Show de bola. Olha essa. Beleza. Ó, trocamos aqui, ó. Recebi. Vamos jogar essa outra aqui, ó. Será que dá? Dá mais a glockzinha, dá? Boa. Recebi. Ainda ficou 10% ali. Vamos abrir aqui, galera. Opa. Aí sim, moleque. Lâmina de... Cucre. Clica aí, tuba. Clica aí. Caraca, lâmina. Boa lá, dona. Beleza. Vamos ver esse projeto aqui, galera. Vamos ver esse projeto aqui, ó. Repetido, repetido. Joga pra cá. Merdinha, né, galera. 10. Beleza. Vamos lá agora no dedo lá. Ah, moleque. Tá top, hein, galera. Tá top. Beleza, show. Capotou, capotou, capotou. Vamos abrir aqui. Vamos lá colocar o dedo do candango ali. E vamos ver, hein, galera. Essas paradas aqui é top, cara. Essas paradas aqui é top. Porque vê uns itenzinhos maneiros e você... O eventozinho é banal, cara. É banal aquele evento lá. Você faz ele de boa. Olha isso. Vem uma glockzinha. Veio aí, ó. Que eu peguei, galera. Olha o que eu peguei. Ah, moleque. Aí sim, aí sim, cara. Top mesmo. Beleza? Então, galera. O vídeo de hoje é esse daí. Eu só queria fazer a modificação mesmo na Winchester, beleza? Esse é o nosso objetivo. Aí apareceu o evento lá do comboio. A gente pegou o evento do comboio. Trocou as peças ali. E isso daí. Valeu. Bota aquele like maroto. Tamo junto. E misturado.